Nós estamos aqui no campus da UTF-PR, Campo Mourão, e a gente vai falar sobre escambo. Escambo é esse negócio que é muito interessante, mas quem vai explicar para a gente é a professora Maristela. Professora, a senhora teve a ideia de fazer o escambo aqui na UTF-PR pelo segundo ano, é isso? Isso. O escambo tem como objetivo principal a troca de objetos. Objetos, serviços, uma apresentação cultural. Então, os alunos poderiam trazer esses objetos, os alunos, funcionários, enfim, comunidade interna e externa, e fazer a troca direta. Então, eu me interessei por um livro, trouxe um outro livro, eu faço essa troca. E esse ano nós fizemos a segunda edição. Em 2017 foi a primeira edição, tivemos um número menor de participantes, mas foi muito bacana. E esse ano nós optamos em fazer novamente, abrindo para a comunidade toda. E foi muito interessante, está sendo muito agradável o resultado, porque estão vindo ideias, estão vindo trocas muito bacanas. Trocamos, por exemplo, uma xícara por um brigadeiro, um creme da Natura por um caldo de cana. Então, assim, não é só o objeto em si, mas também o serviço, ou uma comida e tal. E é legal também a interação das pessoas, porque muitas vezes os objetos têm uma história. Então, ah, isso aqui eu ganhei, ou esse aqui eu comprei, esse aqui eu não estou usando, então para você vai ter um maior uso, ou um melhor uso do que tinha para mim. Então, o escambo tem esse contexto, é um contexto de troca, não entra necessariamente a ideia do valor do objeto, mas a ideia deu possibilitar a troca. E essa temática do escambo, ela entrou dentro de uma discussão de sala de aula, onde nós estávamos trabalhando com algumas temáticas, como consumo consciente, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais promovidos pelo consumo exagerado de que muitas vezes a sociedade apresenta. Então, nós optamos em trabalhar a ideia do consumo consciente dentro de sala de aula, dentro da disciplina de geografia do curso técnico integrado informática, e surgiu a ideia do escambo. E aí os alunos do segundo ano toparam a ideia de nós organizarmos, e o evento está acontecendo e está sendo muito bacana. Agora, a senhora já recebeu proposta de fazer isso semestralmente, é isso? É, muitos alunos da graduação e funcionários da UTF mesmo vieram nos procurar, pedir para, ah, vamos fazer amanhã também, vamos fazer porque eu esqueci meu objeto, eu não sabia e tal. Então, e também pediram para fazer todo semestre, assim, umas duas vezes por ano, porque as pessoas acumulam coisas. E esse acúmulo de coisas, muitas vezes, ah, o que eu vou fazer com isso? E o escambo é uma oportunidade das pessoas trocarem, não jogarem fora aquilo que talvez possa ser útil para outro, então nós estamos pensando e articulando isso, de repente fazer todo ano, ou pelo menos uma vez ou duas vezes por ano o escambo. Eu sei que a senhora também leciona geografia e em algumas culturas se faz troca de animais, o caso aqui não, a gente está vendo que são, pertence de jovens que estudam na universidade. Isso, por exemplo, como o perfil da maior parte do público que veio são alunos de graduação, muitos trouxeram roupas em bom estado, que não usaram, ou que não serviam porque comprou objetos pessoais, bijuteria, e muitos livros, isso que é bacana, porque a gente incentiva a leitura com isso, a gente incentiva fazer com que a troca se torne algo cultural também, porque é uma herança cultural o escambo, ele acontece em muitas regiões do Brasil e do mundo, em muitos lugares, de outra forma, como você citou, a troca de animais, antigamente as pessoas trocavam um saco de farinha por um saco de feijão, e a ideia, ela traz essa essência de não só o valor da coisa, mas o uso das coisas, e isso acho que é bem gratificante ver. Bom, a primeira moeda foi o sal, que era exatamente o escambo, né? Exatamente, o escambo em relação ao sal, então a gente pode ampliar isso, a gente pode transferir essa ideia da troca para coisas pequenas do cotidiano, e nós tivemos aqui professores, funcionários, alunos de graduação, alunos do curso técnico, todos muito motivados, com trocas, assim, bem bacanas, saindo satisfeitos, e isso que é legal de ver, porque as pessoas, elas conversam, não se conhecem, conversam, elas interagem, isso é bem legal.